Fala galera, aqui é o Banco da Bolta Play com mais um vídeo da nossa conta começando do 03 galera, já tem um tempão aí da nossa última reforma, deu pra gente juntar um recurso bacana aqui, vamos ver aqui ó, vou pôr esse aqui dos gases, essas duas aqui ó, tá vindo direto e eu não tô aprendendo elas porque é, quanto menor esse level aqui, mais rápido eu vou ficar com fome e com sede, mais fácil eu encher energia né, então nem nem sei se eu vou aprender isso aqui pra frente, aí você vê essas duas aí ó, estamos aí no level 165 e vamos reformar mais ainda a nossa base, tá, reformar não, fortalecer a nossa base, a gente tem que, ó, quebraram, existe um bug no last day, o que acontece, zumbis eles não passam a parede level 3, mas por algum motivo, na hora que a horda te invade, eles conseguem quebrar a parede level 1 ou 2 dentro da pra level 3, deixa eu ver se tem uma aqui ó, direto acontece isso, olha aqui ó, a outra aqui quebrou, quebrou, esse é um bug né, porque eles, não é impossível que eles tão pulando ali e quebrando, não tem jeito ó, tem um zumbi ali e um lobo me esperando ó, tá doido, minha casa aí tá o que? Tá, tá sendo vigiada pelos caras do mal ali né, então galera, vamos né, passar essas paredinhas que tá aqui fora pra level 3 né, a gente vai fechar mais nosso cofre ali, pelo menos mais uma ou duas paredes, eu não sei se vai dar suficiente e vamos que vamos tá, pra próxima invasão, até, eu já não sei quantas invasões que eu fiz nessa conta, se foi 4, 5 ou 3, não tô lembrado, mas até agora eu não sofri nenhuma invasão né, então ainda não pude testar aí se eles vão conseguir entrar ou não né, então vamos começar aqui ó, aqui que eu preciso de carvalho né, um bocadinho de carvalho aí, ó, eu fiquei não sei quantos dias da última reforma, é, farmando esses itens aqui, e rapaz, não sei se eu tenho pedra, é, até tem um bocadinho de pedra, mas aqui ó, em poucos minutos vai todo embora, é todo embora, você tá muito doido, vamos começar daqui ó, enquanto ali, acho que todos ali vão testar um level 3 né, então aqui ó, mais um fortalecimento aí pra nossa base, porque nossos baúzinhos ali já tá com os itens bacanas, já tá com os itens aí top, eu não quero ninguém me roubando não, não quero ninguém me roubando não, aí ó, já com essa pedra, é, olha pra você ver, quando foi, ontem eu falei, amanhã, eu vou gravar vídeo de reforma, aí eu falei assim, não, vamos já contar as pedras, aí eu vi, nossa, tem muita pedra, dá pra formar, dá pra, é, é, fortalecer muita parede, pega tudo de uma vez, aí ó, vai acabar rapidão, eu não gosto de usar tudo, não gosto de deixar uma aqui ó, que se eu precisar pra craftar alguma coisa, eu tenho né, então vamos aqui ó, você, 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 é zumbi, tem pão velho aqui não só, vai entrar aqui não, vai fora daqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, 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 ah, sobe aqui, aqui, eu acho que essa aqui é a última, ai rapaz, o que eu tô fazendo ali, eu acho que essa era a última, né, então aqui ó, só verificar, então fechamos tudo, fechamos tudo, rapaz, então aqui galera, estamos com quatro camadas de parede level 3, né, o cara pra chegar nos baús, eles vão ter que explodir quatro paredes level 3, eles usam quatro c4, é lógico que, como eles são boots, eles não seguem a mesma regra que a gente, se a gente usar quatro c4 numa base, vai dar um barulho que a gente nem vai conseguir roubar, né, eu não sei se a gente consegue abrir, né, mas as chances deles virem reto até aqui é pouca, tá, geralmente eles quebram aqui, aí eles vão andando pra cá, vão fazendo as curvas muito loucas, né, então, eu acho que dificilmente eles vão chegar no meu baúzinho ali, acho que é muito difícil, hein, muito difícil, tá, o que que a gente, opa, o que que a gente tem que fazer aqui, ó, ih, opa, tô ficando com sede, deixa eu aproveitar aqui, eu tomar um banho, personagem que já tem um tempo em que não toma banho, hein, já vamos pôr ele aqui no banho aqui, ó, e agora a gente vai ali pro nosso copo level 4, né, porque vai que eles conseguem quebrar as paredes, né, level 3, aí na level 4 eles não tem jeito, então, vamos conseguir, opa, vamos aqui, ó, eu já tô com bastante itens, né, só que eu não vou usar todos, logicamente, aqui, né, Ahn, o que mais se precisa, você Ok, 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 eu nem sei, eu fui pegando aleatoriamente ali, ó, aí eu vou pelas portas, que as portas aqui, ó, já tem chão, e elas vão gastar mais, essa aqui não tem chão, não, ó, essa aqui, aqui, ó, ó, falta só 4 paredes, quantas que eu tenho ali, quantas que eu tenho? 15, hein, 15, meu amigo, tem 15, 15, Eu tô deixando uns ali pra, vou evoluir só mais um, apesar que eu não queria gastar tudo, não, né, deixa eu ver se eu consigo pôr mais um aqui, ó, pro lado de cá, só preciso evoluir o chão, e você, beleza, beleza, então aqui, ó, vai faltar 3 paredinhas, caraca, isso demora demais pra fazer, tem que ter paciência, com paciência aí, a gente consegue, né, ó, ainda sobrou um bocado aí pra nós, Eu tenho que queimar mais alumínio, mais asparado, esses aqui eu tô deixando pra gente evoluir ali, o, uns baúzinhos, mas de todo jeito eu vou ter que pôr ali na bancada, né, Deixa eu pegar a madeirinha, opa, deixa eu pegar a madeirinha aqui, ó, só pra me refazer a parede, que ficou sem aqui, ó, coloca aqui, coloca aqui, Cadê, cadê, cadê a outra, cadê a outra, aqui, acho que era só essas, né, que tava sem ali, beleza, beleza, então galera, o que que acontece? O próximo passo aí é terminar de fechar esse cofre, né, terminar de fechar esse cofre, eu vou passar mais uns baús pra cá, pra ficar bem protegidos, né, E carvalho agora não vai ser tão mega necessário, né, apesar que a ratinha aqui, ó, eu queria fechar aqui, mas nem precisa, depois eu olho ali, não vai ser mega necessário, Porque as paredes de level 3 que eu queria fechar, eu já fechei, né, então a ideia é passar essas aqui pra level 2, futuramente, né, pra level 2, Então eu vou deixar de farmar um pouco na floresta de carvalho, né, pra farmar mais na floresta congelada aqui, continuar reciclando os itens, Pra gente pegar mais cobre pra transformar em aço, né, e dar foco lá também pra pegar itens do bunker, pra farmar arma e tudo mais. Galera, eu vou aqui na predeira vermelha, tá, pra gente coletar mais pedra ali, pra gente pôr na bancada, fazer mais pedra e tudo mais, E, se eu não me engano, tem missão do invasor aqui também, de matar as aberrações tóxicas, a gente já mata algumas aqui também. Então chegamos aqui, vamos passar o facão em todo mundo, ó, cadê a galerinha, cadê a galerinha, cadê a galerinha aí, ó, Ih, rapaz, tem zumbi aqui não? Ih, rapaz, já limparam aqui? Ih, nem o zumbizinho pra volta dar um tchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch doido. Vocês estão se escondendo? Vocês estão se escondendo? Toma uma porrada aí. Toma. Epa, pula, pula. Pula. Seja feliz. Não quer pular de novo, não. Não adianta passar minhas gasta aqui, ó. A gente vai só pra terminar de usar elas. Vou ele tá aqui já abri esses loot. Né? Vamos vasculhar aí. Vem coisa boa. Coisa boa pro balteiro. Deixa eu encher mais minha vida aqui. Beleza. Cadê? Aqui, ó. Mais um aqui. Ó, mais um aqui. Pega aí. Pega aí que eu quero tudo, hein? Quer tudo pra mim? Me dá tudo, me dá tudo. Beleza. E aqui? Aqui é a mesa? O que é? Olha. É a mesa, mas não tá dando ali, não. Ah, tá. Do outro lado ali não deu, não. Você tá muito doido, ó. Ó, bilhete amarelo e vermelho, hein? Da hora, da hora, da hora. Vamos lá, vasculha, 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 vasculha. Ó, até bloco, hein? Deixa eu pôr tudo aqui. Só me vem algumas coisas que já vai vir comigo. Você, 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 Beleza. Depois, ó, dois bilhetes vermelhos e dois amarelos, hein? Acho que eu tô invadindo a Bank aqui, ó. Eu não tô sabendo, né? Tá, é doido. Então vamos, é... Limpar aqui, ó. Depois eu volto ali e pego aqueles itens. Lobinho. Já era. Ó, outro lobo aí. Ó, outro lobo. Foi ajudar o amigo, mas teve o mesmo final do amigo, filho. Foi pra vala. Aqui, ó. Vamos detonar isso daqui. Aí, bota o lobo. Cheio de lobo aqui nesse lugar. Deixa eu ver se pra cá tem zumbi aqui. Ah, tá com poucos zumbis aqui, ó. É um grandão. Tá inchado, né? Ó, o inchado aí. Ó, o inchado aí. Ó, uma porrada. Vai morrer. Vai morrer. Já era. A cabeça dele, ele voou, né? Vamos pular de cá. Pegar os outros aqui. Ah, rapaz. A gente pega mais itens aí pra deixar a base aí, ó. Blindada, filho. A base ali tá... Demorou. Demorou um tempo, né? Mas a base ali tá ficando da hora. Ah, vamos gastar esse massa de serra tudo aqui. Opa. Ah, tem... Demorei demais pra fugir dele ali. Ele tá muito doido. Tá muito doido. Opa. Cadê? 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 Pô, essa acho que foi a limpada mais rápido que eu fiz por causa que não tem zumbi que tá entendendo isso aqui, não? Os bichinhos estão todos conversando ali. Ah, a gente tá baiá. Estão todos mossegando ali conversando. Fez a rodinha ali e tá batendo papo. Caraca, acho que não tem mais zumbi. Pra cá eu já vim. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o soldado morto. Só dar mais uma olhada pra cá e vou começar a farmar. Começar a farmar, rapaz. Você tá muito doido. Então deixa eu colocar no alto aqui pra ele ir pegando. Se aparecer algum outro zumbi aqui a gente mata. Então, galera, muito obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Boto. Te vejo no próximo.